Você sabia que um projeto de paisagismo bem feito pode valorizar um imóvel, mas um projeto de paisagismo mal feito e mal implantado pode simplesmente detonar com todo o seu trabalho? Você sabe nas mãos de quem o mercado de paisagismo está atualmente? O mercado de paisagismo está na mão de amadores. São pessoas que não estão preocupadas com o porquê do seu projeto e a razão pela qual o seu cliente lhe contratou. E você já imaginou todo o seu projeto idealizado, aprovado, o seu cliente apaixonado, quando você chega na implantação dele, ele é totalmente modificado? E você já imaginou que todo o cuidado que você teve com o projeto pode ir por terra abaixo simplesmente porque as pessoas não implantaram da forma correta? Pois é, eu trouxe aqui hoje pra você o segredo maior que está por trás do mercado de paisagismo. E esse segredo é nada mais nada menos do que você ter o controle de toda a situação. Sim, você sim pode ter o controle de todo o processo, desde o projeto até a implantação do jardim. E é só assim que você vai garantir de fato com que o seu cliente saia satisfeito e o propósito maior dele ter lhe contratado seja realizado. Afinal de contas, o porquê que ele lhe contrata? Um cliente contrata um profissional de arquitetura, de designer, de paisagismo com o único intuito. Ele contrata você pra que você entregue pra ele aquele ambiente transformado. E aí é mágico. Projeto bem idealizado, projeto bem implantado é portfólio garantido. Portfólio garantido é cliente satisfeito. Cliente satisfeito são novos clientes. Portfólio garantido são novos clientes. E aí você fecha o ciclo. Fechando o ciclo você tem o que? Você tem mais e mais clientes, um crescimento exponencial e o que mais você quer? O seu nome reconhecido dentro do mercado, como um profissional realmente capaz de realizar e transformar paisagens, levando para as pessoas qualidade de vida, mais natureza e mais bem-estar. Tendo controle sobre todos os processos, você pode aumentar o número de serviços oferecidos ao seu cliente e, por consequência, aumentar o faturamento do seu negócio. Quer coisa melhor do que isso? Não existe. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, curta o Arquitetos da Paisagem, onde você vai ter todas as informações necessárias para se tornar um paisagista de sucesso.